Alexandre, XRA300 Estamos na Serra das Russas Entre Pombos e Gravatá, estado de Pernambuco Um salve para os estradeiros de Djá, um grupo de motos Encontramos aqui no Santuário, próximo a Ponte Cascavel Estou com meu amigo Tassouza Raider Que me convidou para esse belo passeio Show de bola, meu velho Que lugar maravilhoso, viu? Olha só Vou mandar um salve especial para o Edson Paes de João Pessoa Estar no dia de hoje, 17 de agosto de 2018 Lá no Dona Lindu, aqui em Recife Para se encontrar com a galera que é inscrito no canal dele e que curte O cara faz cada viagem massa, velho Ele foi nada mais nada menos do que De João Pessoa para Jericoacoara, lá no Ceará Com a esposa dele na garupa Com uma moto pequena de 125 cilindradas Meu velho Sou fã desse cara, velho Ainda pretendo ir fazer uma viagem grande assim Pretendo E outra, viu? Sem luz Ele não dormia em hotel Hotel não, ele dormia em camping Acho que só em Fortaleza que ele dormiu numa pousada lá Mas o resto eu encanto Lá ingeri mesmo E vale a pena, viu? Eu acompanhei os vídeos deles Show de bola Se você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito ainda no canal dele Dá uma passadinha lá Dá uma procurada lá nos vídeos das viagens dele Principalmente essa para Jericoacoara Você vai se inscrever na hora Eu vou deixar o link aqui na descrição E dependendo do dispositivo que você estiver assistindo Também aparecem aqui em cima Os cards Estamos chegando aqui no Túnel Cascavel Que mudou de nome Agora é Plinio Pacheco Vamos fazer aquela paradinha básica, né? Para tirar umas fotos Um... 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 Eita Sousa, seu salve! Valeu, um abraço para todo mundo aí, viu? No canal do Alexandre é show de bola, se inscreva no canal, de camarada aqui, um dos melhores motovilogos de camaradilho. Valeu, pessoal! Esse é o TaSousa Raida, meu amigo Thiago. E aqui estão nossas motos. Aqui em Gravatá, na verdade é entre pombos e Gravatá. TaSousa Raida, participa do grupo Tenererios. E aqui é minha morena. Tem outra morena em casa com ciúme, viu? Show de bola, meu velho! E aí? E aí? E aí? Vamos aqui no Rei das Coxinhas Logo a frente Acho que é 1,5 km Mandar um salve para o bonde da XRE Da Sousa Haydn Garanja Mecânica Alien Motors Queiroz IS E Alexandre XRE 300 Bom dia, motoqueiros e viajantes Show de bola, meu velho Vim aqui comer aquela cartola Eu, Alexandre XRE 300, o Rei do Mototurismo Declaro aberta a estação de viagem de moto Para todo e qualquer lugar Vamos lá, um pra sempre A moto do Tapuza A moto do Tapuza A moto do Tapuza Jayce Jovems Jovems Jovems